O Código Chave Quero falar para o teu coração Verdades que eu omiti Clemência, clemência Só tu és o meu amor Clemência, clemência Me perdoa por favor Ininterruptamente cai a culpa em mim Pelas vezes que me magoei Somam trombetas e eu não consigo dormir Porque eu não quero te perder Eu vim aqui pra te pedir perdão Dos erros que eu cometi Erros que eu cometi Quero falar para o teu coração Verdades que eu omiti Clemência, clemência Só tu és o meu amor Clemência Ai, clemência Eu te peço Que me perdoes por favor E você é boa És boa como mim Sua beleza Se reflete no teu brilho E você é boa És boa como um milho Sua beleza Se reflete no teu brilho Falaram tanto Sambulão Contos fofocas Mas nada vai nos separar Lembro-me do primeiro Beijo na tua boca Falaram tanto Sambulão Contos fofocas Mas nada vai nos separar Lembro-me do primeiro Beijo na tua boca Era o amor A começar A inclemência A clemência Se a te peço Só tu és o meu amor A clemência A clemência A te peço Me perdoa por favor A clemência A clemência Me perdoa por favor Um E aí E aí